Até os 5 minutos matou a canoa Amigo de Coca-Cola que baseamos aos empatos Apresenta por si, só linda mulher, ainda perguntei Me faz o convite, se envolve no doze Se quiser, começa hoje Pega essa cola e vira o Shikobi Só que meu caso foi Pokéminho Os moleque hoje, tá tudo ligado aos todos Coloca na bicha perto e está ativado, Pokéminho Os moleque hoje, tá tudo ligado aos todos Coloca na bicha perto e está ativado Os moleque hoje, tá tudo ligado aos todos Coloca na bicha perto e está ativado, Pokéminho Os moleque hoje, tá tudo ligado aos todos Coloca na bicha perto e está ativado, Pokéminho Os moleque hoje, tá tudo ligado aos todos Olha o moleque, veio, já mandou um pino e meio Todos que descem, ele passa um salve Se topa, sou pano, que eu não conheço Eu mereço 200 conto, que é meu preço Eu tenho medo, de no ano novo acabar com o preço Mas assim vai, mas assim vai Se chiro, chale, pera, só não sai Comer espina, frio, copai, tirando um legado E aí E aí Pessoal Idem Ves Eu de O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?